Vamos falar de coisa boa, gente. Títulos de capitalização que todo mundo ama. MSCAP Filantropia Premiável. Porque ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital de Amor lá em Campo Grande, cedendo direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e tratamento de câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor. Então, além de você poder ajudar a gente que está precisando, você pode ganhar e muito! E olha que teve sortudo aqui de Três Lagoas. Cleit! Fala Israel, fala Mari, meu muito bom dia para vocês, para toda a nossa querida Três Lagoas e toda a audiência aqui do TVC Agora. E se eu estou aparecendo aqui na telinha, Israel, você sabe muito bem, né? É porque teve ganhador aqui em Três Lagoas e tivemos o ganhador do primeiro prêmio no último domingo, o Adenoaldo Santana, ele que é da Vila Nova e ainda três giros da sorte, um inclusive aqui na loja do MSCAP. E olha, já estou passando aqui, Israel, para convidar vocês, Israel, para ganhar essa camiseta esse ano ainda de 2024. Quero levar a camiseta do ganhador ao vivo aí no teu programa, homem! Então, passando já aqui, falando para vocês da premiação do próximo final de semana, ó. Modalidade Hiperpix e também aqui no Canhotinho, você pode já garantir o seu MSCAP. Primeiro e segundo prêmio são R$ 10 mil, no terceiro prêmio já tem R$ 15 mil para você e no quarto sorteio esse lindo Volkswagen T-Cross para você poder encher a sua garagem, passear de patrão aqui em Três Lagoas. E ainda 20 oportunidades de R$ 1.500, semana especial por apenas R$ 10. Israel, Mari, mais uma novidade para você. Agora você consegue comprar aqui em Três Lagoas, na loja, aqui do Mano Soares, em vários pontos de venda em toda a cidade. E a novidade para vocês agora é que também aqui no Shopping Três Lagoas você consegue adquirir na modalidade Hiperpix. Tem um totem lá bem bacana, você pega o Hiperpix, que é esse que está aqui na minha mão, paga aqui por esse QR Code na modalidade fácil que a gente sempre fala pelo aplicativo do seu banco e já está concorrendo. Não precisa preencher nada, é muito rápido, prático e muito seguro. Então, está passeando lá pelo Shopping, já pega o seu Hiperpix, paga e fica na torcida. Israel, será que esse ano ainda vem a sua camiseta? Mari e Israel, um beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus!